Diga mãe que eu cheguei Cheguei, tô chegada Esperei, vem esperada Nessa minha caminhada Sou água de cachoeira Ninguém pode me amarrar Piso firme na corrente Que caminha para o mar Tem água de se perder Eu não me deixo levar Eu andei, andei lá Andei lá Andei lá, eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Eu nasci e me criei No colo das diabas Andei por cima das pedras Fizei no fogo sem me queimar Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba manda Com a força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Andei lá Andei no canto lá Andei no samba de Aitim Andei lá no Tororó Andei no cortejo do Bom Vim Andei, andei, andei lá Andei lá Na festa do Divino Cantei pro menino me abençoar Ainda vou caminhar Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá 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 Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Diga, mãe, que eu sei quem Mariene de Castro Mariene Bezerra de Castro Salvador Nascida em Salvador No bairro de Nazaré No Hospital Santa Isabel Me criei na Avenida Joana Angélica Avenida Joana Angélica Eu venho de uma família de músicos E ouço música desde muito pequena na minha casa Minha avó, que tocava acordeon E que ouvia Dalva de Oliveira Meu avô, que me presenteou aos 5 anos de idade Com o vinil de Luiz Gonzaga O disco de Luiz Gonzaga Meu primeiro disco que eu ganhei Depois, aos 6 anos, eu ganhei Um disco da Bete Carvalho Porque o pai da minha irmã me chamava de Coisinha do Pai E era o ano que a Bete Que a Bete gravava Coisinha do Pai Eu ouço música desde pequena E convivo com isso dentro da minha casa Desde muito pequena também Cantoras Elis Regina Elis Regina Elis Regina Dalva de Oliveira Eu ouvia muito Dalva Por causa da minha avó Eu fiz o meu primeiro show No Pelourinho E desse show Eu fui convidada para fazer Uma turnê na França Lá tinham dois produtores franceses E gostaram muito do meu repertório E eu viajei 21 cidades da França Daí, desse meu primeiro show Nesse momento Deus disse para mim Vá Samba 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 de roda Cantei muita coisa de Roque Ferreira Que é um compositor que eu canto Desde o início da minha carreira E eram canções Que ganharam muito a simpatia do público francês Cantei os compositores baianos Jota Veloso, Jerônimo, Roberto Mendes, Jorge Portugal Isso foi como meu repertório começou a se desenhar Ilha de Maré Eu ouço desde pequena É uma canção que eu tenho na minha memória Da minha primeira infância Eu vim de Ilha de Maré Minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Saltei na rampa do mercado E segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei com o mar Aí de carroça andei com o mar Aí de carroça andei com o mar Quando eu cheguei lá no bom fim, minha senhora E da carroça enfeitada eu saltei Com água, flores e perfume A escada da colina eu lavei Aí que foi bom, aí foi que eu somei com o mar Durival é o exemplo, minha grande inspiração também. Não tive a sorte, era um sonho, mas sempre cantei as canções dele, desde sempre, e faço homenagem a ele nesse show. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, dizendo que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana falando dos santos, mostrando os encontros, dizendo que é fio do senhor do confio, mas pra cima de mim. Pode jogar seus quebrantos que eu não vou, pode invocar os seus santos que eu não vou, Pode esperar sentada baiana que eu não vou, não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer, porque esse deacho sambando é mais mulher. E se eu deixar ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrar. E sei se ela sambar, iaiai, iaiai. A vizinha quando passa Com seu vestido grenar Todo mundo diz que é boa Mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra lá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar A vizinha quando passa Com seu vestido grenar Todo mundo diz que é boa Mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra lá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela Na mesma nossa ilusão A vizinha quando passa E não liga pra ninguém Todo mundo fica doido E o meu vizinho também É quebre que eu dou um doce É quebre que eu quero ver É quebre meu bem que eu trouxe Um chinelo pra você Para você requebrar Mora em linha da sandália do Pão Pogueira Quando acabar com a sandália de lá Venha buscar sua sandália de cá Pra não parar de samba 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 Pra não parar A iai aia Depois do vender Procure uma nega baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma nega baiana Que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota castanha de caju Pimenta malagueja um bocadinho mais Bota castanha de caju um bocadinho mais Pimenta malagueja um bocadinho mais Amendo e camara, um reluco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia Na hora de misturar Não para de mexer Quebra, não embola Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer dez mil reais de uma nega Se faz um vatapá, se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer dez mil reais de uma nega Se faz um vatapá Se faz um vatapá E que bom vatapá Já consegui fazer, fui ver um show com ela E fiquei encantado, assim, agora há pouco tempo E adorei, é uma pessoa que tem um carinho muito especial pela canção E a canção por ela E é uma coisa que parece uma pessoa Ela me parece uma cidadã do Recôncavo Isso me faz gostar do trabalho dela Ela tem um jeito do Recôncavo A Raiz, uma canção Que eu fiz para, na época, frequentava o Gantuar E fizemos a canção Gal gravou Raiz, que eu fiz com o Jota Que era uma homenagem ao Molu E confesso que adorei a gravação de Gal Mas depois que eu vi a gravação com o Mariene Olha, ficou para mim definitiva Porque eu fico muito espontânea E parece que foi feita a canção para ela Agora, é engraçado A canção ficou mais agora Dentro, o conteúdo apareceu mais Na forma que Mariene deu Lua cheia é mais bonita Na pobreada de luz Na sombra de uma jaqueira Vejo que é prata e chão Muita palha na cabeça Atotou no coração Banhos de floral, o valdeja, os mamães É só a canção Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e truva Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Para o milho a bendice Será a voz da canção Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Por o milho a bendice Será a voz da canção Dentre as chagas Dentre as chagas desta vida A tristeza não tem perdão Os marris há muito abrigão A raiz da salvação Dentre as velhas mais bonitas Cedas, marfins e corais A riqueza mais precisa É saúde, amor e paz Tá na beira do mar Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Ora o milho a bendice Será a voz da canção Lua cheia é mais bonita A cobreada de luz Na sombra de uma jaqueira Vejo que é prata e chão Muita palha na cabeça Atotou no coração Banho de floral Malteja Os caminhos da própria Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Por o milho a bendice Será a voz da canção Vento, raio e trovão Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Por o milho a bendice Será a voz da canção Muita chaga dessa vida Pra tristeza não tem perdão Os mais a muito abrigam A raiz da salvação Vento as peles mais bonitas Cedas, mafins e corais A riqueza mais precisa É saúde, amor e paz Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Por o milho a bendice Será a voz da canção Tá na beira do mar Nas folhas de sudão Os metais de orgulho Vento, raio e trovão Tá na voz mais bonita Que tem graça nas mãos Por o milho a bendice Será a voz da canção Que tem graça nas mãos A voz da canção Já desfilei com o Ilê Já ganhei uma canção nos 25 anos do Ilê Uma canção que eu fiz pra o Ilê Menina, eu esqueci a música. Meu Ilê me deixa louco Ovo negro cai de a boca Ave Maria, tô ficando velho. E no Largo da Lapinha Meu Ilê me deixa louco O povo negro pede a boca Pra saudar o povo caboclo Lalaê, lalaê, lalaí lá Lalaê, lalaê, lalaí lá Lalaê, lalaí lá Lalaê, lalaí lá Sábado de carnaval Meu Ilê Noite linda como o quê Curuzú vem pra janela Ver saída do Ilê Oh Ilê Mão do povo é nossa corda Segurança é Orixá Liberdade é Avenida Céu de Deus Céu de Deus é nosso Alá Oh Ilê Ha 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 Aie Ha 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 Ilê Ha 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 um grande compositor me presenteou com uma música linda para o meu disco, Mulher e fez uma das músicas mais lindas do mundo que é Doxun e eu como filha Doxun vou cantar É Doxun Nessa cidade todo mundo é Doxun Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia Magia Presente na água doce Presente na água salgada e toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada e toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se der presente Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor Não faz distinção de cor E toda cidade é Doxun É Doxun É Doxun É Doxun É Doxun Eu vou navegar 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 Nas ondas do mar Eu vou navegar É doce Quando eu vi falar dessa garota Eu comecei a procurar saber em Salvador Onde era que ela estava cantando Estava todo mundo dizendo Precisa conhecer Mariana e Castro Precisa conhecer Mariana e Castro E eu tive a felicidade de descobrir um dia Cantando lá na barra E eu disse assim, realmente, essa vai longe O que eu estou dizendo aqui Uma série de pessoas já disseram Eu estou apenas acrescentando Mas que Deus te abençoe, te proteja E eu tenho certeza Que muito em breve O Brasil todo estará te reconhecendo Como uma das pérolas Dessa música popular Dessa voz maravilhosa Um cheiro Obrigada Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Pra ganhar seu amor Fui a gíria A entrega de um bom capoeira E rasteira na sua emoção Com seu coração Fez zoeira Fez zoeira E a minha paixão E a minha paixão Adormecida E a minha paixão Adormecida Teu amor Teu amor Sem você E a minha emoção E a minha paixão E a minha paixão E a minha paixão Adormecida E a minha paixão Adormecida Pra ganhar seu amor fiz mantinga Fui a giga de um bom capoeira E rasteira na sua emoção Com seu coração fiz zoeira Eu não posso pensar em te perder Ai de mim esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto penar Verdade Descobri que te amo Descobri que te amo Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem Que tanto bem fez pro meu coração E a minha paixão adormecida E a minha paixão adormecida Descobri que te amo Demais Linha no garoto Nenê É uma tia de consideração Lá de Santo Amaro E que me ensinou muito sambas de roda Ela faz parte Do grupo que acompanha a dona Edith do Prato Que se chama Vozes da Purificação E que participou Do meu disco E Nenê Me ensinou essas canções Esses sambas de roda Especialmente Desse Pupurri que eu concentrei Nessa homenagem que eu faço Ao samba de roda Ao Recôncavo Às sambadeiras A dona Edith do Prato A esse povo Negro Que Me deixou Tanta Beleza E tantas riquezas Tava na beira do rio Esperando Minha amada Pra sambar Tava na beira do rio Esperando Minha amada Pra sambar Mas eu sambei com ela Sem saber o nome dela Eu namorei com ela Sem saber o nome dela Eu dei um beijo nela Sem saber o nome dela Sem saber o nome dela Sem saber o nome dela O beira do rio O beira-mar Vou ver você samba Crioula 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 Samba Criou Criou Eu beijo Eu beijo Crioula 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 Também Obrigado Crioula 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 Nunu é uma canção do Rocky Ferreira A 1ª canção que ele me presenteou Está no meu disco é um samba-canção Conheço com stinkinhas Por muitos anos vivi, fiz do palco ao camarim, pra você me aplaudir e se orgulhar de mim. Fui bailarina da festa, cantei para me contentar, sorria a rodar, a rodar. Batei a ilusão e a pintura, nessa ribalta de sonhos azuis, no papel que destrói, mas seduz. Aí um dia sem eu perceber, veio um bolelo e me arrebatou, remocei, vivo em paz, terminou. E Nono é uma linda canção de amor. Nono, faz três noites que não durmo. Hoje fui no seu trabalho, avisar pro seu patrão. O seu barraco, quando chove, você sabe, foi uma calamidade, desceu tudo de roldão. Ah, Nono, se você soubesse a dor que a tragédia me causou, Você havia de lembrar de uma morena que padece de dar pena. Oh, você não se ofenda, mas você foi ruim demais. Ah, Nono, quero ainda lhe dizer que eu gosto de você, Sem barraco e sem tostão. Um forte abraço de quem não pode aguentar Tanto amor dentro do peito, batendo, batendo, sem parar. Eu não tenho nem palavra para lhe dizer do amor, do carinho, do meu coração está sentindo aqui, Junto a você, a linda mulher, grande cantora. Por isso, vamos juntinhos. Vamos juntinhos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Só beijo homem. Eu disse, é para não dar fé, meu Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Já vou pra casa. Pra rever minha mulher. Oh. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Só beijo homem. Eu disse, é para não dar fé. Tchim, 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 no portão da rua. Lá de dentro, respondei Quem bate aí? Amor sou eu Din, 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 no portão Lá de dentro, respondei Quem bate aí? Amor sou eu Até amanhã Até amanhã Deus me der Já vou pra casa Pra rever minha mulher Até amanhã Até amanhã Só vejo onde Esse estampa não dá fé Meu Deus, até amanhã Até amanhã Até amanhã, se Deus quiser Já vou pra casa Pra rever minha mulher Até amanhã Até amanhã, se Deus quiser Só vejo onde Esse estampa não dá fé Din, 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 no portão Lá de dentro, respondei Quem bate aí? Amor sou eu Din, 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 no portão Lá de dentro, respondei Quem bate aí? Amor sou eu Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Que amor de a casa Pra rever minha mulher Oh, até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Só vejo onde Esse estampa não dá fé Meu Deus, até amanhã Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Já vou pra casa Pra rever minha mulher Já vou, mimbó Até amanhã Até amanhã Se Deus quiser Só vejo onde Esse samba não dá fé 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 Vamos embora Esse samba não dá fé Eu vou ficar por causa de você Tudo fica mesmo Até amanhã Se Deus quiser Esse samba Só vejo onde Esse samba não dá fé Até amanhã Até amanhã Eu quero agradecer E finalizar Com a presença ilustre De Riachão Roberto Mendes E Nelson Rufino Muito obrigada Xô, 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 cada macaco No seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, Xô, cada macaco No seu galho Xô, Xô, eu não me canso de falar Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Não sei a porreza Não sou da cabeça grande Você vê Eu sei de onde Ficar que não vai calar Esse negócio da mãe Vai pra sermeteira Já enchei Só mamadeira Vamos amar em outro lugar Xô, 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 o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, 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 cada macaco No seu galho Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Não sei a porreza Moza da cabeça grande Você vê Eu sei de onde Ficar que não vai pra lá Esse negócio da mãe Vai pra sermeteira Já enchei Só mamadeira Vamos amar em outro lugar Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, Xô, a cada macaco No seu galho Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, Xô, a cada macaco No seu galho Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o meu galho é na Bahia Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, Xô, o seu é de outro lugar Xô, Xô, o meu galho é na Bahia O meu galho é na Bahia O meu galho é na Bahia Você vai em outro lugar